Música A distribuição regional de profissionais de saúde é um problema enfrentado por muitos países. Para que as necessidades da população sejam efetivamente atendidas, o Estado deve promover ações que controlem a atuação desses profissionais, especialmente o trabalho médico. E para debater a regulação do trabalho médico, o Panorama IPEA desta semana recebe Roberta da Silva Vieira, técnica de planejamento e pesquisa do IPEA, e Felipe Proenço de Oliveira, diretor do Departamento de Planejamento e Regulação da Provisão de Profissionais de Saúde, do Ministério da Saúde. Alguns indicadores apontam para a escassez de médicos no país. Acompanhe no vídeo. No Brasil, há um intenso debate sobre a escassez ou não de médicos. Alguns defendem que há, na verdade, uma má distribuição dos profissionais. No entanto, levantamento feito pelo IPEA nos cursos de medicina, mostrou que a demanda é maior que a oferta de vagas. Entre 2001 e 2012, o número de vagas cresceu 50%, ao passo que a demanda aumentou quase 200%. Já em relação à carga horária, outro indicador de escassez, em 2009, o médico trabalhava cerca de 8,4 horas a mais que profissionais da área jurídica e 5 horas a mais que os engenheiros. A diferença tem crescido nos últimos anos. Temos, neste momento, um programa chamado Mais Médicos, que, na verdade, não aumentou tanto o número de médicos, mas aumentou muito a distribuição e o tipo de trabalho que realiza. Então, realmente, há uma escassez. Por quê? Porque se vê a falta de acesso da população. E não é só de acesso de médicos. Obviamente, há um primeiro passo que é o número de médicos, mas também tem que ver que todos os médicos devem estar integrados em equipes. As necessidades de saúde são complexas. E, por isso, há um problema, digamos, de falta de acesso da população. Não é só uma questão de número de médicos, e é uma questão de onde que estão distribuídos, como que trabalham e dentro de que tipo de equipes, de saúde, estão trabalhando. Bom, bem-vindos, Roberta, Felipe. Roberta, queria começar com você. Como a gente viu, há um debate intenso há alguns anos sobre a quantidade de médicos no Brasil, em atuação, se é suficiente ou não. Eu acho que, especialmente, por conta da importância que esse tipo de profissional médico tem dentro do sistema de saúde brasileiro. Na sua opinião, os indicadores permitem atestar que há realmente uma escassez de médicos no Brasil? Obrigada, João. Sim, eu queria começar a distinguir os tipos de indicadores que existem para mensurar a escassez de profissionais de saúde. E o médico é o alvo mais forte dessa literatura. É que há indicadores não econômicos, normativos, para indicar escassez, que são originados da forma como os especialistas enxergam. a quantidade de trabalho necessária do médico para prover um acesso e qualidade da atenção à saúde. Então, esses indicadores, geralmente, eles vêm de uma comparação internacional ou de uma comparação interna dos países da taxa de médicos por mil habitantes. E, olhando esses indicadores, e o governo, ele colocou qual o objetivo dele em ter médicos por mil habitantes, a gente tem um diagnóstico de escassez nessa perspectiva. Por outro lado, os indicadores econômicos, eles, além de mostrarem se há ou não escassez, eles tentam compreender melhor esse mercado de trabalho do médico. E a gente, embora a gente não tenha aprofundado muito na pesquisa para mensurar indicadores econômicos de escassez, como taxa interna de retorno do profissional, é um indicador que compara custo de se formar e benefícios que esse profissional recebe ao longo da sua vida profissional, a gente não conseguiu concluir esse tipo de análise. Mas a gente tem outros indicadores que dão indicações para a gente de que esse mercado, ele está com excesso, com déficit de médicos, um excesso de demanda, um déficit de médicos. Perfeito. E aí a gente enxerga a remuneração média hora desses médicos muito acima de alguns profissionais que também são altamente qualificados. A gente enxerga horas semanais de trabalho muito acima e a gente pode dizer que sim, tem uma escassez. Agora, Felipe, o que explica essa demanda por curso de medicina, essa demanda elevada? Se é algo da cultura educacional do Brasil ou realmente necessidade do mercado? Como é que chegamos a essa situação? Nos parece que, primeiro, essa situação de escassez de profissionais médicos acaba levando a uma série de dificuldades para o sistema de saúde, como, por exemplo, quando a gente observa a criação de postos de trabalho e o número de médicos que se graduaram nos últimos anos no Brasil. Então, enquanto nos últimos anos foram registrados 146 mil postos de trabalho criados junto ao Ministério do Trabalho, só se graduaram 93 mil médicos no país. Isso leva a uma situação do médico procurar vários empregos, ter várias ofertas para conseguir desenvolver suas atividades e resultado também da própria questão da falta de vagas em cursos de medicina no país. Então, enquanto a gente tem oito vagas a cada 10 mil habitantes, temos uma série de outros países da Europa e países vizinhos aqui da América também que a gente compara, em que esse índice chega a 12, 13 vagas em curso de medicina para cada 10 mil habitantes. Então, por mais que a gente tenha um número importante de escolas médicas, absolutamente, até porque o Brasil é um dos países mais populosos do mundo, a gente tem um número de vagas insuficientes. Então, esse é um dos motivos que leva a ter essa grande procura e o fato de que, por mais que se aumentem as vagas de curso de medicina, segue tendo um aumento da concorrência nos processos seletivos, processo de ensino superior, também demonstra como que os estudantes, como que as famílias têm visto a possibilidade de chegar a ter essa carreira, a cursar a profissão universitária de medicina, exatamente por ver esse comportamento aquecido do mercado de trabalho. Perfeito. Agora, além dessa questão da escassez, há também um outro ponto relevante, que é da distribuição de profissionais médicos pelo território brasileiro. Humberto, como é que você analisa essa concentração de profissionais em algumas regiões e carência em outras? Realmente, o médico é um profissional altamente qualificado e para determinar aonde que ele vai fixar a sua residência, ele leva em conta diversos fatores, fatores socioeconômicos, fatores pessoais, de escola para os filhos, ou até mesmo de especialização que ele vem a querer fazer ao longo da sua vida profissional. E esses fatores, junto com o mercado consumidor das grandes regiões metropolitanas e das capitais, tornam essas regiões mais atrativas para a sua fixação, deixando de lado o interior do país e o interior dos estados. Perfeito. Bom, o nosso debate vai continuar daqui a pouco. No próximo bloco, vamos falar sobre as propostas de políticas públicas para a área de saúde. Voltamos com os nossos convidados. Estamos debatendo sobre a regulação do trabalho médico no país. Há muitas propostas de políticas para a área de atenção à saúde. Uma delas é a criação da carreira de estado para médicos, mas que ainda é polêmica. Vamos conferir no VT. A regulação geral é o estado tentando votar o interesse público por cima dos mecanismos normais do mercado. Quais são os mecanismos normais do mercado? Que os médicos e outros profissionais tentem fazer especialidades de alta tecnologia, que tenham atenção individualizada a pacientes que tenham dinheiro para pagar. A regulação tem que ir contra dessas tendências e pensar onde estão as pessoas morando, quais são os problemas principais de saúde e como se dão incentivos e estímulos para que o sistema de saúde coloque serviços aí. Não necessariamente só médicos. Nós defendemos uma carreira de estado para os médicos, nos moldes de outras carreiras que já existem no estado, como a do judiciário, a da segurança, a fazendária. São carreiras consideradas como essenciais. A área da atenção à saúde, da vida, da dignidade humana, sob manto constitucional como um dever do estado, é certamente a área essencial. Então, o profissional médico, tendo como tem hoje nessas outras carreiras, os profissionais, a certeza de remanejamento depois de períodos em áreas mais remotas, de ascensões profissionais com condições de trabalho, estariam dispostos com certeza a assumir esses postos em áreas mais remotas ou distantes. Também conhecendo um pouco a experiência de outros países das Américas, acho que não deve ser uma carreira para o médico, tem que ser uma carreira para os profissionais de saúde em conjunto. Em muitos países se tenta fazer uma carreira separada para o médico e isso leva a distorções das equipes de assistência. leva ao sistema. Uma coisa seria a carreira do juiz, que é um agente do governo diretamente, que faz decisões em nome do poder público. Outra coisa é a carreira do médico e das pessoas que trabalham em saúde, que precisam ter mobilidade, que precisam ter incentivos para melhorar, que precisam de muitas coisas. O que precisa ser uma carreira é dizer, se eu trabalho de acordo com o que a população precisa, eu vou melhorar. Bom, Felipe, como a gente viu, existem várias propostas, na verdade, para melhorar o acesso da população brasileira ao serviço de saúde. No VT, a gente focou mais na carreira federal para os médicos. Segundo algumas pessoas, isso poderia incentivar mais o profissional médico a atuar em outras regiões que não as grandes capitais. Na sua opinião, essa seria uma solução adequada para o perfil do sistema de saúde brasileiro ou não? Olha, João, o problema da escassez de profissionais, nesse caso de profissionais médicos, não é um problema só do Brasil. São vários países e regiões que têm enfrentado esse problema. E a Organização Mundial de Saúde já colocou recomendações para enfrentar esse problema em pelo menos três campos. O campo educacional, o campo regulatório e no campo de incentivo financeiro. Então, o Ministério da Saúde tem debatido esse tema com uma série de ações. A gente entende que não é somente um tipo de ação que vai conseguir começar a enfrentar esse problema de escassez de profissionais. Por exemplo, desde 2011, o médico que ao longo da graduação se beneficiou de financiamento estudantil, quando ele vai trabalhar na atenção básica numa região remota, ele tem um abatimento da dívida. Em 2012, foi lançado o Programa de Valorização do Profissional da Atenção Básica, que juntou uma série de estímulos. O estímulo do ponto de vista do acesso à residência, o estímulo do ponto de vista da remuneração, ele recebe uma bolsa no valor de 10 mil reais, o estímulo do ponto de vista da formação, porque esse médico cursa uma especialização. Então, também, é uma política que vem buscando enfrentar a questão da escassez, assim como mais médicos. Também dialogou com políticas de outros países, buscou atrair também profissionais para atuar aqui nas regiões remotas do ponto de vista com exercício provisório. Então, são uma série de ações que são necessárias. A gente entende que a carreira é uma das ações que é importante de ser debatida nesse contexto, mas, ao pensar em carreira, primeiro a gente tem que enfrentar também esse quadro geral de escassez. Por que o médico não vai para o interior? Um dos motivos é porque tem muitas oportunidades nas capitais, nas grandes cidades, e não vai também nem para as periferias das grandes cidades. Então, não tem como fazer um debate somente de carreira se a gente não enfrentar e pensar em todas essas dimensões do enfrentamento da escassez de profissionais. Perfeito. Roberto, o Felipe mencionou o Mais Médicos e também o Provabe, o Programa de Valorização Profissional, de Atenção Básica. Na sua opinião, esses dois programas têm algumas limitações? Há algo que poderia ser melhorado em ambos? Certo. A gente entende, assim, que o Provabe e o Mais Médicos, eles são mais médicos, médicos para o Brasil, né, que tem uma separação do programa, que ele tem mais objetivos do que esse, eles tentam solucionar um problema de curto prazo. Então, assim, prover o médico numa área desassistida e a população está necessitada desse médico. No longo prazo, o restante do Mais Médicos, né, ele tem o objetivo de aumentar a oferta desses profissionais, direcionar a formação desses profissionais para o Sistema Único de Saúde. Mas a gente identificou também que, assim, embora esse aumento de oferta seja relevante, se o sistema público não conseguir atrair esse médico, de nada vai adiantar para resolver o problema de atendimento da população. Então, assim, uma questão importante é regular tanto o setor privado de atuação desses médicos, limitando suas atuações nesse setor privado, porque, muitas das vezes, esse setor privado, ele está motivado por questões de mercado, né, então, assim, especializações, altas especializações do médico gerando demanda e não atendendo a necessidade de saúde pública. Então, a gente entende, assim, que existe já alguns mecanismos de regulação, né, mas ainda falta avançar um pouco mais chegando ao que os países desenvolvidos fizeram para levar os seus médicos para o interior e para áreas remotas. Certo. Agora, voltando um pouco para a questão da educação, da formação, né, Felipe? Em geral, os conselhos regionais de medicina se manifestam de maneira contrária à abertura de novos cursos, né? Muitos alegam que isso prejudicaria a qualidade, poderia prejudicar a qualidade da formação. Na sua opinião, é possível para o governo federal conciliar mais vagas para a área de medicina com a qualidade, com a qualificação devida desse profissional? Parece possível, João. Com mais médicos, além de atender uma demanda emergencial da população brasileira, quando a gente olha que antes do início do programa haviam 700 municípios que a gente não conseguia garantir 40 horas de médico ao longo da semana naquela localidade, e depois do programa, 63 milhões de pessoas passam a ter o acesso, demonstra que isso aponta caminhos e já tem soluções sendo desenvolvidas. Mas esse aspecto que a Roberta estava colocando, das questões educacionais envolvidas no programa e, portanto, da ampliação de vagas de medicina acampanhadas de uma política regulatória aonde eu olho a necessidade social de cursos de medicina. É o Estado brasileiro que determina onde vão ser abertos esses cursos e, a partir daí, existe uma oferta para as instituições públicas, privadas, abrirem os cursos nessas localidades com maior necessidade. Com a expansão de 11,5 mil vagas de graduação, a gente vai até estar chegando ao parâmetro de 1,34 vagas de ingresso em curso de medicina a cada 100 mil habitantes. Então, a gente vai estar mais próximos de países que conseguiram chegar nessa solução de outras atitudes regulatórias no mercado. Portanto, é fundamental essa dimensão educacional do programa e que também dialoga com a questão da avaliação. Claro que a preocupação é como esses cursos vão estar sendo desenvolvidos, as instituições, o corpo docente, a rede de serviços de saúde vai estar abrigando esses cursos. Mas é exatamente por isso. Primeiro que se reforça na lei do Mais Médicos a avaliação dos cursos de medicina e dos estudantes. A cada dois anos é aplicado um teste de progresso para esses estudantes. Junto com a lógica de avaliação dos sinais que analisa infraestrutura, que analisa corpo docente e com o momento em que o Ministério da Saúde e da Educação vai visitar as cidades onde os cursos de medicina serão sediados, a gente entende que caminha para uma garantia de qualidade desses cursos. Muito bem. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com a experiência de outros países na regulação do trabalho médico. Estamos de volta para discutir quais os desafios e possibilidades para a prática da medicina no Brasil. Bom, Roberta, se acredita que no Brasil as propostas para o sistema de saúde elas têm enfatizado excessivamente o papel e a atuação do médico em detrimento de outros profissionais ou não. A gente está discutindo ao longo do programa o nível de atenção básica, a porta de entrada preferencial do SUS e a estratégia federal prioritária que ela incentiva é a estratégia de saúde da família que é organizada por um médico, um enfermeiro, um técnico auxiliar de enfermagem e agentes comunitários de saúde. Então, essa estrutura ela só é formada o governo federal só incentiva se houver a formação completa inclusive o médico tendo que estar nessa equipe 40 horas por semana. Embora a gente saiba que o médico é um importante profissional a gente poderia também estar flexibilizando esse modelo incorporando por exemplo o papel do enfermeiro mais intenso. isso precisa de uma discussão entre essas carreiras porque não é uma discussão fácil mas tem diversas experiências internacionais Estados Unidos ele aumentou o papel dos enfermeiros ele tem dois tipos de enfermeiros que se especializam muito no atendimento das pessoas a Inglaterra também fez isso mas a gente tem também por outro lado tomar cuidado para não gerar uma escassez nesse mercado de enfermeiros também então a gente tem que estar o tempo todo planejando não criar outro problema não criar outro problema e formando o sistema Felipe na sua opinião quais são as vantagens de uma equipe de saúde multiprofissional? Eu acho que admitindo a complexidade que é o cuidado em saúde e portanto não é só tratar de uma doença e sim entender toda a situação do ambiente onde a comunidade a família a pessoa vivem é entender toda a dimensão da integralidade que é necessária para esse cuidado a partir dessa perspectiva a resposta é que com certeza é fundamental ter uma equipe multiprofissional o que é atenção básica mesmo é muito representativa dessa necessidade a gente tem o conhecimento de que a atenção básica consegue resolver pelo menos 80 até 85% dos problemas de saúde de uma determinada população pode evitar grandes gargalos posteriores em termos de saúde exatamente pode evitar agravos que seriam mais difíceis de manejar e que trariam maiores repercussões do ponto de vista da situação de saúde daquela comunidade então para a gente ter atenção básica resolutiva uma grande necessidade é exatamente essa ideia da equipe multiprofissional tanto essa composta pela equipe da estratégia de saúde da família quanto por uma política incentivada também pelo ministério que é o de um núcleo de apoio às equipes de saúde da família que incorpora demais profissões agora falar em equipe é portanto entender que são necessários todos os profissionais e a realidade de muitas dessas equipes de saúde da família no país é que a gente tinha a composição com o enfermeiro com o técnico de enfermagem o dentista o agente comunitário de saúde mas não conseguia ter o profissional médico isso inclusive tinha implicação tanto do ponto de vista do financiamento da atenção básica para aquele município mas principalmente do cuidado daquele usuário que tinha que fazer um grande deslocamento para chegar na unidade de saúde tinha uma necessidade de atendimento médico e não conseguia então é muito significativo para nós falar que 63 milhões de pessoas que muitas não tinham acesso ou pelo menos o acesso continuado ao médico com o programa mais médicos nessa dimensão de provimento passaram a ter esse tipo de acesso perfeito agora Roberta em relação a outros países como outros países tratam a questão da regulação do trabalho em serviço de saúde então assim focando mais no nosso problema aqui de escassez a Alemanha por exemplo ela limita aonde o médico vai poder ter sua autorização para atuar a Inglaterra também ela coloca um incentivo financeiro para que o médico atue mais nas áreas em termos geográficos isso então assim há uma variedade de políticas financeiras como o Felipe já falou financeiras regulatórias e de educação por exemplo com financiamento de estudantes de áreas rurais para irem fazer o curso de medicina e quando voltarem tenderem a se fixar nas suas comunidades então a gente tem mecanismos ainda assim podem não ter resultados parecidos com os países desenvolvidos mas a gente pode tentar mesclar um pouco dessas políticas e alcançar um melhor resultado perfeito Felipe na sua opinião é possível tirar lições a implementar alguma coisa das experiências estrangeiras aqui no Brasil com certeza a gente tem sempre estudado aprendido muito com essas experiências eu acho que um debate de outros países que também influenciou por exemplo o programa Mais Médicos foi a vinculação entre a graduação e a residência médica a gente sabe que a possibilidade de um profissional que fez a graduação e a residência numa mesma localidade permanecer naquela região é de 86% e diversos países como Espanha Portugal Inglaterra trabalharam muito na perspectiva da residência direcionar a localidade onde o médico vai estar atuando por isso a política também de expandir de abrir novas vagas de residência de medicina de família de direcionar essas vagas de residência para as localidades de maior necessidade agora me parece que no debate internacional também a gente tem exemplos de países como a Austrália que num período de 10 anos dobrou o número de escolas médicas e de vagas de ingresso nos cursos de medicina e demonstrou que isso não levava a um excesso de profissionais e sim uma adequação de profissionais naquelas localidades e permitiu também o exercício profissional provisório para médicos oriundos de outros países em localidades de maior necessidade exatamente o que a gente foi discutir quando lançou o Mais Médicos então naquelas localidades em que nenhum brasileiro se dispôs a ir mesmo com o incentivo da bolsa da ajuda de custo para deslocamento mesmo com o incentivo da formação através da especialização a gente buscou a atração de médicos de outros países seja por edital seja por cooperações então acho que é uma política interessante também porque se não houvesse esse direcionamento do exercício profissional talvez se mantivesse essa importante escassez que era um quadro anterior que a gente vem enfrentando com as diversas políticas da qual inclusive o Mais Médicos Perfeito Muito bem Bom, queria agradecer a presença da Roberta também do Felipe aqui no Panorama IPEA eu agradeço em especial a você que nos acompanhou Panorama IPEA fica por aqui até a próxima Música 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 Legenda por Sônia Ruberti